Onde você pensa que vai? Ainda não acabou Sei que nunca fui o mais perfeito Nunca dei o que você sonhou É, mas agora eu posso ver Que eu não saberia Acordar todo dia Olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria Olhando no espelho Sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino Como seja o mundo Sem você por perto Eu não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz E te fiz infeliz E nunca admiti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Aonde você pensa que vai? Senta aqui Eu não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz E te fiz infeliz E nunca admiti Eu não saberia Acordar todo dia Olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria Me olhar do meu lado e não me aceitaria Sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino Como seja o mundo Sem você por perto Eu não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz Me desculpa por tudo que fiz E te fiz infeliz E nunca admiti Te amo 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 Te amo